Ficou eternizada no DVD com uma garota que chega atrasada. Agora o diabo ia lembrar onde eu tava. Peraí, achei. Cachoeira do macaco. Ah, sim, cachoeira do macaco, tava lá. Certo dia, durante as instruções militares, soube do tenente Paineiras, oriundo do sétimo RGA, Regimento de Jipes Antigos, que haveria uma vaga no grupamento que seria enviado secretamente ao Iraque para auxiliar na busca e apreensão de Saddam Hussein. Vigilumbrei ali a minha oportunidade. Imediatamente enviei ofício ao general Belindro, vulgo tabaco de nega, que imediatamente incorporou-me ao bravo grupamento. Percebi naquele instante que iria conhecer outros países graças ao glorioso exército brasileiro. Mas antes não tivesse ido. Se tem uma coisa que não combina com a minha personalidade, essa coisa é a guerra. Até briga de vizinhos deixa o meu estômago embrulhado. E ao sair do Brasil, não me disseram que o Iraque estava em guerra. Ao chegar em Faluja, deparei-me com uma das cenas mais terríveis que já vi em toda a minha vida. Uma senhora de idade teve um infarto e faleceu ali mesmo no saguão da base aérea. Pela primeira vez na vida, eu vi uma pessoa morta de pertinho. E desde aquele dia, só consigo dormir com as luzes acesas. Ao chegar ao alojamento, fomos apresentados aos soldados americanos com quem iríamos trabalhar. A título de boas-vindas, o coronel Glover, responsável pelo regimento americano, convidou-nos para uma noitada de cervejas e belas mulheres iraquianas que eles tinham acabado de capturar. Eu não pude ir. Não pude ir porque o tenente Fidelis me mandou lavar os veículos militares. É claro que eu fiquei chateado. Chorei a noite inteira. Uma câmera oculta mostrou a minha reação naquele momento. Por que sou eu que tenho que lavar a porra desse tanque? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sou o tenente Fidelis, tenente Fidelis, viado, viado, tenente Fidelis, viado. Também quando eu chegar no Brasil, vou comprar uma caixa de cerveja e vou tomar sozinho, vou tomar sozinho. Aquilo tudo foi culpa do tenente Fidelis. Mas eu me vinguei dele. Não deixei barato, não. Daquele dia em diante, ao lavar as suas roupas, eu deixei de colocar confort no tanquinho.